Eita o caldão aqui do Roberto, aqui na calçada da fama O negócio tá animado Eita o caldão aqui do Roberto, aqui na calçada da fama O negócio tá animado Eita o caldão aqui do Roberto, aqui na calçada da fama Eita o caldão aqui do Roberto, aqui na calçada da fama